Por sua causa. Você estava dirigindo um carro forte da Brinks cheio de dinheiro. Por minha causa. Não pegou prisão perpétua. De nada. Eu fiquei vagando pelo deserto durante dias. Eu quase não sobrevivi. Eu fiquei tão mal que tive alucinações. Eu lembro que você tinha asas. A sua memória é boa. Mas eu sou diferente agora. Eu não sei o que isso significa e não tô nem aí. Eu preciso daquela grana. Andei pesquisando sobre você. É cheio da grana. Então me paga. Eu acho que a sua pesquisa deve ter sido meio... inadequada. Eu não tive alucinações, tive. O que você sente? Confusão? Repulsa? Pavor? Principalmente pavor. Eu imagino que ela deve ter sentido. A detetive é claro. Ela tinha acabado de descobrir a minha verdadeira natureza. Naquele momento, enquanto eu esperava pra ver qual seria a reação dela... A polícia apareceu. Eles a levaram embora porque ela tinha levado um tiro. Ela foi embora. Ela deixou Los Angeles... De férias. Isso já faz um mês. Eu tenho dito pra mim mesmo que ela está só processando o que descobriu. Eu acho que pode ser bem perturbador descobrir que alguém é o próprio diabo. Meu Deus. Mas e se ela já decidiu, hein? E se ela concluiu que eu sou o mal... E se ela estiver certa? Não me mata, cara. Por favor, eu... Eu sou só um ladrão. Só isso. Eu sou um ladrão. Eu sou um ladrão. Eu sou um ladrão. Eu sou um ladrão. Eu sou um ladrão.